Não deixe seu lobo devorar a sua ovelha Mesmo que ela queira, mesmo que ela queira Nem sua ovelha amansar o seu lobo Se não se perde o jogo, se não se perde o jogo Não deixe seu lobo devorar a sua ovelha Mesmo que ela queira, mesmo que ela queira Nem sua ovelha amansar o seu lobo Se não se perde o jogo, se não se perde o jogo Do mal e do bem, do bem e do mal O equilíbrio do tal é fundamental Do mal e do bem, do bem e do mal O equilíbrio do tal é fundamental Meu bem, muito bem Faz um mal, tem igual Meu bem, muito mal Faz um bem, sem olhar a quem Meu bem, muito bem Faz um mal, tem igual Meu bem, muito mal Faz um bem, sem olhar a quem Não deixe seu lobo devorar a sua ovelha Mesmo que ela queira, mesmo que ela queira Nem sua ovelha amansar o seu lobo Se não se perde o jogo, se não se perde o jogo Do mal e do bem, do bem e do mal O equilíbrio do tal é fundamental Do mal e do bem, do bem e do mal O equilíbrio do tal é fundamental O equilíbrio do tal O equilíbrio do tal, o equilíbrio é fundamental O equilíbrio do tal, o equilíbrio é fundamental É fundamental O equilíbrio do tal, o equilíbrio do tal é fundamental Meu bem, muito bem Faz um mal, sem igual Meu bem, muito mal Faz um bem, sem olhar a quem Meu bem, muito bem Faz um mal, sem igual Meu bem, muito mal Meu bem, muito mal Faz um bem, sem olhar a quem O equilíbrio do tal, o equilíbrio do tal O equilíbrio é fundamental O equilíbrio do tal, o equilíbrio do tal O equilíbrio é fundamental O equilíbrio do tal, o equilíbrio do tal O equilíbrio do tal